O Brasil ainda tem uma legislação restrita em relação ao aborto, mas desde 1940 as mulheres podem fazer o procedimento sem serem criminalizadas em algumas situações. Acontece que, muitas vezes, mesmo tendo direito ao aborto garantido, elas não conseguem acessar esse atendimento. E nessas circunstâncias, o que fazer? Eu sou Marília Moreira e hoje eu vou explicar como funciona o aborto legal no Brasil, quais os obstáculos que impedem o acesso a esse direito, como é o trabalho de uma organização ativista que ajuda mulheres a acessarem o aborto de forma segura. O aborto seguro pelo SUS é um direito das brasileiras em três situações. Em caso de anencefalia, que é uma má formação fetal, quando a gestação coloca em risco a vida da mulher e quando essa gravidez é fruto de um estupro. E um parênteses sobre isso. Toda a relação sexual com uma menor de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Portanto, até essa idade, qualquer menina também tem o direito ao aborto. Nos casos de risco a gestante e anencefalia, a mulher precisa de um laudo médico que comprove a sua condição e a do fé. Mas e no caso de estupro? Toda mulher vítima de violência sexual tem direito ao aborto legal. Ela vai ser acolhida em ambiente hospitalar médico, em ambiente médico sobretudo. Ela vai se relacionar com enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, ginecologistas, ultrassonografistas. Ela não tem que se relacionar nem com juiz e nem com policial. Isso não existe no universo do aborto legal por violência sexual. É isso mesmo que você entendeu. Para interromper uma gravidez que foi fruto de um estupro, a mulher não precisa fazer um boletim de ocorrência, não precisa de laudo do IML, não precisa de permissão de juiz. Mas, na prática, não é sempre assim que acontece. A vigilância sobre o corpo da mulher está cada vez pior e tem atrapalhado propositalmente o acesso ao aborto legal. A primeira consequência disso é que muitas mulheres nem sabem que podem interromper a gravidez de forma segura com equipe médica e acolhimento. Estima-se que entre 2010 e 2016 foram feitos, em média, 500 mil abortos por ano no Brasil. Desses, só mil procedimentos foram feitos de forma segura. Isso mostra que, independente do acesso, o aborto acaba acontecendo. Se ele é negado de forma segura, mulheres buscam fazer o procedimento de outras formas, e que nem sempre é tão certo. De acordo com dados do SUS, só no primeiro semestre de 2020, o número de atendimentos para mulheres que tiveram abortos mal-sucedidos, espontâneos ou provocados foi 79 vezes maior que o número de abortos legais. O aborto legal no Brasil, ele nunca foi acionado porque aborto é tomar chá. Aborto é ir numa clínica clandestina. Aborto é uma clínica clandestina. Aborto é uma clínica, luxuosa ou não, mas que você entra pela porta dos fundos encobrindo o rosto. Isso é abortar no Brasil, desde sempre. Então, assim, tirar o aborto dessa sombra, para ele se tornar, primeiro, um fato da vida das mulheres, simplesmente isso, porque é isso que ele é. Tratar a mulher que busca o aborto legal como culpada ou criminosa é outra forma de estimidar essas mulheres e afastá-las dos seus direitos. É muito comum a gente ouvir das mulheres, assim, eu não vou no hospital porque eu tenho medo. Ela tem medo de ser desacreditada, de ser impedida, de ser humilhada, né, de ser julgada. Acontece também de médicos se recusarem a fazer o procedimento. De fato, o médico tem esse direito, mas o hospital, não. No caso de objeção de consciência, o médico deve indicar um substituto para realizar o procedimento. Diretor de hospital, você sabe quantos objetores de consciência tem na sua equipe ginecológica que atendem no serviço, que vai atender a vítima de violência sexual? Não, nunca perguntei. Aí você vai ver, são todos. Desculpa, você precisa demitir três e trocar por outros que não sejam. Encontrar hospitais que façam o procedimento tem sido outra dificuldade. Um levantamento recente mostrou que, no último ano, 40% das mulheres que fizeram aborto tiveram que viajar para outra cidade para ter acesso ao direito. Outra coisa que tem gerado muita confusão e se tornado mais um empecilho para as mulheres fazerem o aborto é o número de semanas de gestação. O Código Penal Brasileiro não determina um prazo máximo para se fazer interrupção da gravidez. Porém, o Ministério da Saúde tem trabalhado para dificultar o procedimento, orientando que após 21 semanas gestacionais, o médico deve priorizar a vida do feto. Interromper a gravidez não é um processo complexo do ponto de vista médico, mas estar num país em que esse direito é visto como imoral só prejudica as coisas. E diante desse cenário nada acolhedor, grupos ativistas se mobilizam para ajudar mulheres a abortar com segurança. É o caso do Milhas pela Vida das Mulheres. A mulher vai entrar em contato com o Milha por e-mail, telefone, redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. Ela vai ser sempre direcionada para o nosso WhatsApp. E lá ela vai receber uma resposta automática pedindo que ela responda uma série de perguntas. Essas perguntas, de um lado, oferecem para a gente dados demográficos que a gente vai usando sobre a mulher e a situação do aborto no Brasil. E também vai nos dar elementos para saber se ela pode ser acolhida no Brasil, se ela tem que viajar para fora, se ela está em situação de instabilidade emocional ou não. Milhas ajuda mulheres com informações, despesas e assistência para que elas acessem o aborto seguro. O que pode acontecer na mesma cidade, em outro estado ou mesmo em outro país. A gente foi desenvolvendo uma rede muito importante com os serviços. Então, em primeiro lugar, a gente sabe onde é a ratoeira fundamentalista e onde a mulher vai ter um verdadeiro acolhimento respeitoso, dignificado da situação na qual ela se encontra. Para ajudar quem busca o procedimento, o mapa do aborto legal mostra onde há unidades hospitalares que fazem a interrupção da gravidez em todo o Brasil. Atendimento digno e respeitoso. É isso que a mulher que busca por aborto legal precisa. E isso não é favor, é direito. Um direito que salva vidas. A consequência de você negar o aborto... A consequência de você negar a palavra aborto... São morte. Lutar pelos direitos das mulheres é uma das causas das minas. Além desse vídeo, no nosso site você pode encontrar mais matérias sobre aborto seguro e as pessoas que lutam para que esse seja o direito de todas as mulheres. Compartilhe esse vídeo e faça essa informação chegar longe, para que cada vez mais mulheres saibam dos seus direitos. E se puder, contribua com as minas. A gente precisa de você para seguir fazendo jornalismo feminista. Um beijo e até mais. E aí